Estamos por aí e nós vimos o quê? O carro. Tocaram nele? Olha, a gente andou nele. Fez o quê, rapaz? E já estamos saindo. Ai, para, Dean, não empurra, que coisa. Vamos embora pro Rio. Vamos tomar cerveja em frente ao computador. Essa é a vida deles? Ai, meu Deus. É, fazer o quê? Vai do mundo. Então.